E o clima de decisão do Independência, de lado a lado, o torcedor do Corinthians. Parte com o Wagner. Torcida do Atlético solta a voz, o Renato ficou no chão, o juiz deu falta do Rafael Carioca. Futebol na Globo aqui, emoção. Itaú Carte, banche o aplicativo e use o cartão virtual. Bem aí o time do Corinthians, vinha, tentou, ameaçou chutar o Gabriel. Estão se entendendo bem, né? Os cruzamentos do Gabriel e a posição perfeita de Santravante do Vitão. 20 gols no campeonato, o artilheiro do Paulistão é o artilheiro também do campeonato brasileiro. Ele tem 20, 12 gols para o Prato e para o Jadson, 11 gols para o André do Esporte e para o Wagner. É aí o time do Atlético, bom lance do Dátolo. Depois ele prendeu demais. Acabou segurando muito a bola quando abria lá para receber o Douglas. O Corinthians responde com o Wagner, tocou a bola no meio. E o Renato chega bem para fazer um corte do Atlético com o Marcos Rocha. Luan botou na frente e não vai dar para pegar. Ele tentou. Agora, casa, se o Atlético não começava no volume, não é no chute a gol, em bola cruzada, é no volume de passes no campo de ataque, a atual Corinthians. E aí vem o contra-ataque, que pode de novo segurar. Consegue afastar o Leonardo Silva. E a boa imagem é que o Tite está sem o casal, sem o capuz. Então acho que é possível o Atlético. Na verdade, são duas observações. Bate a falta Jadson e ganha volume. Aumenta o volume do lema que o torcedor do Atlético adotou na Libertadores de 2013, quando o time foi campeão. Estou esperando para marcar o impedimento. Como só tinha um jogador, não tinha nenhum companheiro do Atlético que poderia chegar na bola, ele até poderia ter marcado antes o impedimento, mas ele foi precavido ali. E agora, com mais dificuldade para jogar. Não está muito fácil para o Jadson a vida, não. Quem chegou e domina... Olha o Felipe tirando uma onda aí de ponta direita. Faz o cruzamento. É de Carlos. Tirou parcialmente. Acabeçando para o gol. Gol! Malcom! Gol do Corinthians! E se ele estava meio subindo, Aproveitou o rebote, exatamente o Jadson. Está de primeira, bota a bola na cabeça do Malcom. E da cabeça do Malcom, a bola vai para o fundo do gol! Arrondada do Felipe como ponta. No cruzamento, o Ed Carlos tirou mal. E Jadson botou com a mão. De primeira, com precisão. A cabeça para não precisar pular nada. Só fez o movimento do Malcom e testou para o fundo do gol. O camisa 21 do Corinthians abre o placar. 23 minutos. O Atlético obtou, pressionou, apertou. Manteve o Corinthians longe. O lance! Uma cabeçada de Malcom e o Corinthians está na frente. Imagine o que serão esses próximos 20 e poucos minutos do jogo. É isso aí, o Corinthians tem esse detalhe. O Felipe saiu pelo lado direito, caiu a bola no segundo. Não dá para saber se é justo ou injusto, né? Uma rebatida. Uma rebatida. Infeliz do Ed Carlos, né? Exatamente. Mas o jogo está equilibrado. Resposta automática do Levy Rupi, vem Thiago Ribeiro. Camisa número 22, atacante. Vai no lugar do Giovanni Augusto, 14. Vai mexer pela primeira vez o Levy no 1x0 para o Corinthians. Passa a ser muito mais dramática a vida do Atlético. Porque se o jogo era para botar tempero no campeonato, perder o jogo, fica completamente em soço para o Atlético. Cruzamento, o Prato tenta acabeçado e manda para fora. Futebol na Globo aqui, a emoção. Johnson's, onde transpirantes com máxima proteção, experimente. Giovanni Augusto sai com a camisa 14. Thiago Ribeiro entra com a camisa 22. É um jogador mais... Rafael Carioca. Toca a bola na frente. O time do Atlético tenta fazer o gol. Agora tem muito também do emocional do Atlético. Metade do segundo tempo. O time toma o gol. Ouve-se vozes quarentianas. Mas o torcedor do Atlético, logo depois do gol, voltou a manifestar apoio ao time. Dentro do campo, o que são elas? Como é que o Atlético reage? Como é que o Atlético busca nesses minutos que faltam? Vamos chegando a 26. Derrota, claro. É uma tragédia para o Atlético. O empate já não é um bom resultado. Tem que tentar virar o jogo. Esse agente aí. Marcos Rocha. Levou, tocou, para o Prato. Magazine Luiza. Parte o aplicativo e tenha frete grátis. Para o Prato, acho que o juiz. O juiz considerou os bons serviços prestados. E perdeu a vantagem também. Segunda arrancada do Filipe interessante. E era a falta realmente para cartão amarelo. Ele vem por trás e interrompe o contra-ataque da equipe do Corinthians. Parte Jadson. Dominou. Segurou. Trabalhou. Boa bola com o Rodriguinho. Olha o Jadson aí de novo. Apareceu. Ele já deu o passe. Tocou agora para o Wagner. Limpou. Boa bola na frente. Ela é chance do gol. Gol. Wagner Love. Gol do Corinthians. Quando ele aparece, o time cresce. O Wagner ganhou confiança. E encarou. Tirou o Ed Carlos. Bateu firme. Forte cru. Fundo do gol. De Jadson para Wagner. De Wagner para a rede. Chega aí o Wagner Love a mais um gol no campeonato. E agora não dá mais para falar que o Wagner Love só perde gol. Que o Wagner Love atrapalha o ataque. A condição de Daldir. E fez os dois passes para os dois gols do Corinthians. O primeiro cruzamento para o Mal. Comece o passe para o Wagner. E essa arrancada curta do Wagner sempre foi muito forte. Do centroavante do Corinthians. Voltou a ser. Pate esse campeão d'Átomo. O Corinthians dá um passo gigantesco para sair de Belo Horizonte. Com um trajinha. Uma passada. O Corinthians vai para esse ataque. Você vai ver a vantagem que o Corinthians... Que o Corinthians... Passa a ter. Vamos ver a jogada aqui do Ganato. Ele tenta ir para o fundo. Olha o Ganato Augusto. Fez a jogada. Tocou no meio. E olha o Corinthians está com... Está com um emocional do jogo que não se... Não se surpreenda se o time começar a dominar a partida. Olha, 73 a 62. Então está abrindo 11 pontos. 11 pontos. Sabe quantos pontos vão faltar em disputa depois dessa rodada? 15. O Corinthians tem 11 à frente. E vai ficar uma diferença de 15. O Corinthians vai pegar na sequência do campeonato. Na Vila Belmiro. O Grêmio está ganhando do Flamengo por 1 a 0. Chapecoense e Atlético Paranaense 0 a 0. O Atlético vai ter. Cobrança de arremessão lateral. Tocou a bola atrás. Esse foi o lance aí que o Malcom se machucou. Esse foi o lance. Ele deu vantagem. E depois que o jogo falou, ele deveria ter mostrado o cartão amarelo para o Marcos Rocha. Passou batido e ficou só na convenção. Só o cartão amarelo no jogo para o Leandro Donizete. O Atlético fez duas substituições. O Cárdenas no lugar do Leandro Donizete. E entrou também funcionando. Ou os dois atacantes do Corinthians. Vai mexer. O time chega a 60 gols no campeonato. Tem o melhor ataque da competição. 60 gols. Dominando o Wagner. Disputou com ele o Marcos Rocha. A brilhadura entre os dois. O Marcos protege. Alocado o Cássio Futebol Maglobo. Aqui é a emoção. Vivo. Seu filho merece um plano 4G. Então vem aí o Cristian. E sai. Obviamente. Onde está a torcida do Corinthians. O Corinthians. Casa falou que emocionalmente o time nunca ficou abalado. Não chegou a ser acuado. Não correu aquele risco de perder o jogo. E agora. O risco do Atlético tomar mais gols. Está óbvio na partida. O time do Atlético. É uma desabada. Vai para a cobrança de escanteio. Jackson. Bola para dentro da área. Fica acima dele. Conseguiu fazer o domínio. Vai sair Malcom no Corinthians. Com a camisa 21 para a entrada. Donica a camisa 30. E olha como muda o som ambiente. A torcida do Atlético foi um espetáculo. Um show. Agora você já começa a ouvir. O torcedor do Corinthians gritando. Um olé, é claro. Radiante com o resultado. E o torcedor do Atlético. Numa situação muito mais difícil. Termina agora o ano de maneira brilhante. Uma das melhores temporadas. Sem dúvida do Jackson na carreira. O jogador já rodado. Com 32 anos de idade. Bobô fez o gol do Grêmio. Eberton fez o primeiro. Bobô fez o segundo. Na Vila Belmiro, Santos 2, Palmeiras 1. Tiago Maia e Ricardo Oliveira para o Santos. Dudu para o Palmeiras. Continua 0 a 0. Chapecoense e Atlético Paranaense. Aqui 2 a 0 para a equipe do Corinthians. Que vem de novo. Olha o Ganato Augusto. Tocou para o Wagner. Recebeu de volta. Ela correu demais. Ele perdeu o ângulo do gol. Mas tem a chance agora para fazer o terceiro. Gol! Luca! Gol do Corinthians! A tabela Renato Augusto Wagner. Começou com o Luca a jogada depois do passe do Renato. Olha como eles trabalham bem. Olha como eles trabalham com precisão. E até quando não dá certo que o passe do Wagner correu demais. O Renato se esforçou, não desistiu. A defesa do Atlético foi toda ela para a primeira trave. Olha como o Marcos Rocha vai escapar lá para a primeira trave. Foi para o meio. E o Luca está de voleio. Nem pegou em cheio. Mas pegou de modo suficiente para mandar a bola para o fundo do gol. Luca, camisa 30. Acabou de entrar. Ele veio do Criciúma. O Corinthians faz 3 a 0. O Corinthians ganha o jogo. Olha a casa da casa. Falou ser campeão brasileiro. Que é elogiável para o jogador. E enquanto a torcida do Corinthians... Você imaginava isso? O torcida do Corinthians grita olé num jogo disputado contra o Atlético na casa do Atlético. Sai o Wagner agora para a entrada do Romero em segundo. Então, dobradinha da Lecetis. Rosberg em primeiro. Lewis Hamilton em segundo. Lewis Hamilton tricampeão mundial de Fórmula 1. Campeão em 2015. O Massa chegou na sexta posição. O Crescimo vai determinando aí o Eber Roberto Lopes. Depois do Faustão tem as atrações. Uma cena polêmica. Uma criança aos 7 anos de idade. Ela destruiu a sala dos professores da escola. Os funcionários da escola filmaram. Mas nada fizeram. Você vai ver hoje no Fantástico. Aí vem trabalhando o time do Corinthians. Luca. Luca. Para o Renato. Renato para o Arena. Toca a bola ao Corinthians. Vitória maiúscula do Corinthians. Depois do Fantástico as atrações. No Tomara que Caia. Hoje eles estão no espaço. Ou ali emigem no pedaço. Minas é o Internacional. Vem trabalhando aí o time do Atlético. Só tocando bola. Pinta a Eber Roberto Lopes. Fim de jogo no Independência em Belo Horizonte. O Corinthians conquista uma vitória espetacular. Aqui no Independência desde 2012. O Atlético jogou 111 jogos com esse. Perdeu 9. Ganhou 76. Empatou 26. E perdeu 9. Esse nono hoje. Que deixa o Corinthians 11 pontos à frente. E deixa o Corinthians... Olha com a taça... Perdeu. Com a taça perto. E o time... Olha o torcedor de Corinthians. Somando os pontos da rodada. Os jogos que ainda estão terminando. O Vasco 0 Fluminense 1. Corinthians 73 abre 11 pontos. É um passe espetacular. 62 pontos a 73. 11 pontos. Faltando 5 rodadas para acabar o campeonato. Grêmio. Pega o acertivo e enfia no seu cunha da puta. A L.O.U. Pega o acertivo e enfia no seu cunha da puta. A L.O.U. Pega o acertivo e enfia no seu cunha da puta. É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! Eu já sabia! 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 Eu já sabia!